Muitas vezes, padrões familiares, eles vêm de 200, 300, 400, 500 anos atrás, seguindo como se fosse mesmo o que a gente chama de sina. Aquela família tem uma sina, eles têm uma sina, eles têm um padrão que segue na família. Então, isso é identificação. Esse é o olhar da psicanálise, esse é o olhar dessa terapia para os padrões que se repetem nas famílias. Mas, como a gente está falando de família multiespécie, e o que é família multiespécie? É família formada por indivíduos de espécies diferentes. Não são laços sanguíneos, mas são laços emocionais. Ah, mas o cachorro não é meu filho, então ele não é tão ligado a mim. Ledo engano. Não há necessidade de ter laços sanguíneos para ter uma ligação forte. Aliás, hoje eu entendo que as ligações emocionais, psíquicas, movidas pelo inconsciente, são tão ou mais profundas que as ligações sanguíneas. Então, se você tem um cachorro, ele está identificado com você, ele vai pegar as suas questões. E aí Obrigado.